Já no perímetro urbano da cidade de Sarandio, o pessoal tá instalando os radares. Olha, vamos falar agora sobre uma briga de trânsito que quase terminou em tragédia. Um dos motoristas era um policial que acabou atirando contra o outro veículo. Quem tem os detalhes é a nossa repórter Mariana. Coloca no ar. O projétil foi retirado de um dos pneus do carro. A arma que teria disparado era de um policial militar. Tudo isso por um desentendimento no trânsito. Eu estava vindo, sentindo o marigar. No momento, na via próxima ao radar, alguns veículos à frente precisou reduzir a velocidade, certo? E eu estava atrás para não colidir. Precisei reduzir também, reduzir a velocidade. Liguei o alerta, certo? Fui para a faixa da esquerda, vinha dois veículos atrás. Um veículo de cor vermelha e um veículo branco, Cobalt, no qual, no interior desse veículo, tinha um policial militar, certo? E mais para frente, eu fui abordado por ele, apontando a arma para mim, me chamando de louco, de maluco, dizendo que eu estava fazendo besteira na via. Quando eu identifiquei que ele era policial militar, eu dei seta para a direita para ir para o acostamento, certo? Ele foi para trás do meu veículo e disparou em via federal, com arma de fogo, certo? E depois, logo em seguida, veio a minha esquerda, certo? Apontando a arma para mim, para o meu colega de serviço. Nesse momento que eu já estava indo para o acostamento, ele parou na via, me intimidando, apontando a arma, certo? E aí, o meu colega desembarcou do veículo, eu desembarquei também. E aí, fui até o pneu. Como eu tinha ouvido o barulho de disparo de arma de fogo, fui até o pneu e detectei que o agente tinha sido alvejado. Quando eu falei com o policial militar que ele tinha disparado, ele empreendeu fuga, certo? Me chamou de maluco e empreendeu fuga. Eu emparei com ele e falei que eu ia solicitar o apoio de autoridade, que era a Polícia Rodoviária Federal, que estava cerca de dois quilômetros. Ele saiu em alta velocidade, eu vim no encalço dele. Quando eu consegui chegar na Polícia Federal, ele já estava dando a versão dele. E aí, começou a querer discutir comigo, querendo tirar a arma do coldre dele a todo tempo, na intenção de me intimidar. O policial federal que estava atendendo a ocorrência no momento, ele pediu calma, conduziu o policial fardado para dentro da unidade e deu seguimento à ocorrência. O carro que teria sido alvejado pelo policial militar foi esse carro branco. Dentro dele, dois trabalhadores que vinham de Londrina até Maringá pela BR-376. Nesse caso, é a primeira vez que eu venho até o estado, eu estou extremamente decepcionado com, não com a Polícia Militar do estado, mas sim com a atitude do policial. Ele como autoridade, ele deveria ter se identificado como polícia, que ele está fardado, conduzido a minha, o meu colega, até a unidade de Polícia Federal, que é o procedimento padrão. E não foi isso. A Polícia Militar está para nos proteger e não para tentar nos matar. Tá aí. Esse aqui é um dos trabalhadores que estava no veículo, vindo de Londrina, seguido aqui em direção a Maringá, e acabou a confusão acontecendo ali, o policial atirou contra o veículo e tudo acabou terminando no posto da Polícia Rodoviária Federal, posto ali de Mandaguari. Depois a Polícia Militar acabou sendo acionada também. Rolo, confusão, briga de trânsito e até tiro foi disparado também. Vou falar agora sobre uma situação que aconteceu ali em São Paulo.